Qual é a diferença entre aqueles que desistem e aqueles que persistem e alcançam sucesso? Planejamento, proatividade, muita dedicação e vontade de vencer. E todas essas qualidades foram essenciais para que o advogado e empresário Daniel Toledo, ao longo de quase 20 anos, ajudasse centenas de famílias a realizarem o sonho de empreender e recomeçar as suas vidas em outros países, de executivos que expandiram as suas empresas e investidores das mais diversas partes do mundo que iniciaram novos projetos. A história do grupo comandado por Daniel, que hoje possui unidades operando em diversos países, começa em 2003, quando foram iniciadas as primeiras atividades da Toledo e Advogados Associados na cidade de São Paulo. Na época, a equipe trabalhava com direito societário, internacional e contratual. Há 20 anos, pouco se falava em globalização e direito internacional. E aqueles poucos que se arriscavam neste ramo eram desbravadores de um caminho ainda pouco explorado. Já em 2004, Daniel amplia ainda mais essa atuação. E passa a oferecer consultoria empresarial a seus clientes, principalmente aqueles que necessitavam implementar empresas em território internacional, abertura de offshores e planejamento tributário internacional. Assim, nascia a empresa Loyalty Consultoria no Brasil. Na mesma época, o advogado assumiu a diretoria executiva da Instituição Toledo de Ensino Bauru, uma das mais tradicionais universidades de direito do Brasil, fundada por seu avô em 1950 e que se revezava entre a gestão de seu escritório e os negócios da família. Em 2006, as atividades da Loyalty Consultoria foram transferidas exclusivamente para a Stewart & Toledo em Miami, que em 2014 passou a se chamar Loyalty Miami. A partir de 2008, Daniel passou a se dividir mais entre Brasil e Estados Unidos. Chegava a ficar 40 dias no Brasil e 15 dias no exterior, cuidava da advocacia e da faculdade, além de acompanhar com o sócio Albert Stewart, a empresa de consultoria em Miami. Em 2009, decidiu se afastar do mundo acadêmico para focar totalmente na Toledo Advogados e Associados, que cuidava de toda a parte jurídica de seus clientes, e na Loyalty Miami, que naquele momento focava exclusivamente na implantação comercial de empresas no exterior e de consultoria para a execução de projetos. Em 2012, o advogado passava mais tempo no exterior do que no Brasil, levava muitos empresários para investir e abrir empresas nos Estados Unidos, Portugal e diversos outros países. No ano de 2017, veio a segunda indicação de Toledo ao prêmio Lawyers of Distinction Top 10% in the USA, além de outras recomendações internacionais, como o Empresário Destaque 2017 e Melhor Projeto 2017, e um dos melhores especialistas em direito internacional. Em 2019, a Loyalty Miami se tornou a Toledo & Associates Business Consulting, e no mesmo ano, o advogado foi convidado para compor a Comissão de Direito Internacional e Relações Internacionais da OAB Santos e São Paulo, o que ajudou a contribuir para diversos congressos que envolvem o tema de direito de imigração, direito internacional, relações internacionais e empreendedorismo promovidos pela Ordem dos Advogados do Brasil. Para expandir ainda mais a sua área de atuação e, consequentemente, atender seus clientes em seus países de origem, Daniel se torna sócio da Litoledo Law PLLC no segundo semestre de 2021, e em seguida tornou-se também sócio da Toledo & Concella Abogados Associados no Panamá. Em julho, o escritório recebeu o Prêmio Quality, por reconhecimento de excelência em relação aos serviços prestados na categoria Justiça. A premiação tem por objetivo dar destaque para as organizações, empreendedores e profissionais de destaque que contribuem efetivamente no desenvolvimento socioeconômico global. A equipe atual é composta por profissionais de múltiplas áreas. A Toledo e Advogados Associados possui advogados, estagiários, contadores, jornalistas e um departamento próprio de marketing, e hoje conta com operações em São Paulo, Santos, Porto Alegre, Minas Gerais, Washington, Houston e Panamá. Somado a toda essa estrutura e aos inúmeros projetos que o advogado executou ao longo de sua carreira, é merecidamente reconhecido por sua classe como um profissional que vem deixando um verdadeiro legado para a área de direito internacional e atuando com excelência na implantação de novos negócios para seus clientes no exterior.